O que aconteceu com a Universidade? Fez sensivelmente um ano há pouco tempo, quando eu conheci isto ainda na Universidade como aluno, quando foi proporcionado um dos nossos cursos do GPS, no qual eu participei e foi simplesmente fantástico. Foi um abre-olhos, nunca tinha tido nada até o último ano da licenciatura, e saí daquele curso e foi curioso porque cheguei a casa, e falei e partilhei com a minha família e disse um dia ainda vou ser consultor a Evapower. E lá acabou por acontecer, ou seja, isto foi em Abril de 2018, Maio e Junho fui conhecendo e até que fui convidado a participar, a fazer parte desta grande equipa, e para mim tem sido uma grande evolução tanto para nível pessoal, como essencialmente para nível profissional, onde posso ajudar e aliar o facto de ser melhor pessoa, ajudar as outras pessoas atingindo também os meus sonhos.